Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Sortilégio, de 10 de julho a 14 de julho de 2023. Nessa semana, Maria José é sequestrada por bandidos de Jorge. Alessandro sofre com o sumiço da esposa. Maria José acorda e não se lembra de nada e Helena faz ela acreditar que se chama Sandra. Os contratados de Jorge abandonam o corpo de Sandra na frente da casa dos Lombardo para eles pensarem que é Maria José. Hernan descobre que aquela mulher não é Maria José, pois ela não tem a cicatriz do ferimento da faca. E mais, Bruno se aproxima cada vez mais de Maria José e tenta conquistá-la. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Arturo leva Raquel para o apartamento que Ulisses morava. Raquel surta e expulsa o mordomo dali. Logo em seguida, ela se alcooliza. Helena está cuidando de seu cavalo. Florencia leva Bruno até ela. Bruno diz a Helena que precisam falar de Maria José. Maria José diz ao marido que ele talvez tenha sido duro demais com Raquel, que está mal. Bruno conhece Jorge. Helena diz que Bruno veio por causa de Maria José. Bruno oferece sua ajuda a Jorge e diz que odeia seu irmão até a morte, porque o tirou tudo, o amor de sua mãe, o afeto de seu pai, a presidência da companhia e a mulher que ele ama. Hernan diz a Vitória que não pode internar Raquel, a menos que seja numa clínica psiquiátrica. E Alessandro fez bem em pô-la para fora de casa, pois é a única maneira de ajudá-la, por mais doloroso que seja. Alessandro dá a ideia a Paula de pedir a Mercedes para trabalhar no apartamento com Raquel. Bruno diz a Jorge e Helena que ama Maria José. Melhor dizendo agora Sandra. Fernando diz a Alessandro que ele e Vitória terminaram, infelizmente, pelo mesmo de sempre, diferença de idades. Umas mulheres chegam até Alessandro e Fernando. Uma mulher chama Fernando e o leva para dançar. Alessandro diz a mulher que está cansado e é melhor ir para casa. Alessandro chega em casa e vê Ezequiel acordado. Ezequiel diz que Bruno ainda não voltou e saiu cedo. Alessandro passa no quarto do filho para vê-lo e depois vai para o quarto descansar com sua amada mulher. Vitória lê suas histórias e chora. Alessandro abraça Maria José e diz que esteve com Fernando e Vitória terminou com ele. Maria José diz que é uma pena. Já de manhã, Bruno está de volta à cidade e vai à empresa. Maura logo chega. Bruno diz que tudo está resolvido e acha que Jorge matou Ulisses. Acontece a reunião com todos os sócios para votarem no vice-presidente da empresa. Alessandro propõe Fernando. Vitória propõe Hernan Plasencia. Começa a votação. Mauro e Raquel votam em Bruno. Vitória vota em Hernan. Por Vitória ter proposto o Hernan, Alessandro e Maria José também votam nele. Os sócios votam em Hernan. Porque a empresa atravessa por uma situação delicada e precisa de uma pessoa pacífica de experiência. Bruno novamente perde e se enfurece. Mercedes oferece a Raquel para trabalhar no apartamento dela. Raquel aceita e diz que quando ela terminar o trabalho pode ir embora. Mercedes diz a Xuxo e Gabriel que foi contratado por Raquel, mas que é uma senhora abusada, arrogante. Lisete diz a Maura que vai à boate com Kátia. Maura vê Lisete mal e pergunta se foi ao médico. Ela diz que não. Bruno liga para Maura e diz que o sequestro de Maria José tem que ser essa semana. Maura diz que tem medo. Bruno pede que ela pense em tudo que poderá ganhar, pois Maria José vai desaparecer. E ela terá Alessandro para ela. Lisete e Kátia vão à boate se divertir e encontram Fernando com Ximena. Kátia deixa o irmão desconfortável que acaba indo embora. Filipe leva um chá para Vitória. Fernando liga para Vitória, mas ela diz que não vai atender. No dia seguinte, Raquel segue mal, pois sempre bebe. Mercedes oferece comida para Raquel, que nega, e volta a beber. Mercedes diz a Xuxo que sente pena em ver Raquel bebendo todo dia. Paula diz que Raquel é uma bêbada que esqueceu completamente da filha e é um monstro de mãe. Quinhones avisa Alessandro que o juiz autorizou que Pedro saia da cadeia por fiança e pode pagar neste momento. Alessandro fica feliz. Alessandro diz a Vitória que Quinhones o disse que Pedro vai sair livre. Alessandro diz que vai dar um jantar num restaurante para celebrar e fazer uma surpresa para Maria José. Vitória convida Maria José e Paula para jantarem esta noite. Todos vão jantar no restaurante. Bruno diz a Maura que depois de amanhã ela tem que agir, pois será o dia do sequestro de Maria José. Pedro chega no restaurante. Todos ficam felizes ao vê-lo. Maria José e Paula abraçam o pai. Maria José agradece a Alessandro por ter tirado seu pai da cadeia e diz que quando o conheceu não imaginou que encontraria um anjo. Alessandro diz que se sente nas nuvens com ela. Mercedes conta a Pedro sobre o estado de Raquel e que está trabalhando no apartamento dela. Maria José diz a Alessandro que o ama por tudo que fez por ela e pergunta o que pode fazer para recompensá-lo. Alessandro diz que ela só com o beijo o dá toda a felicidade que precisa. Eles se beijam. Porfiro reclama com Jorge por estar preso no quarto sempre. Jorge diz a Porfiro que Sandra volta em dois dias. Porfiro diz que já era hora. Roberto e Vitória visitam a filha de Raquel na clínica e ela está melhorando um pouco. Hernan diz que se um mês ela melhorar, poderão dar alta. Maura pede que Raquel não reclame tanto. Raquel pede que Maura ajude com o advogado, pois quer se divorciar logo de Roberto. Maura diz que não entende a pressa dela, já que nem está mais morando com Roberto. Mercedes diz a Raquel que Vitória chegou no apartamento. Vitória vai ver a filha e diz que a filha dela está melhorando aos poucos. E Hernan diz que se um mês os pulmões fortalecerem, ela receberá alta. Raquel diz a Vitória que por culpa de Roberto, Ulisses a abandonou e chora. Vitória consola Raquel e diz que ela nunca devia ter enganado o marido. Raquel diz a mãe que ela fez o mesmo. Raquel pede que a mãe vá embora, para beber em paz. Vitória pede a Mercedes que ligue para ela, caso Raquel precise de algo. Pedro acende uma vela à virgem e agradece por tudo o que aconteceu. Filipe visita Pedro e Xuxo. Gabriel diz que foram ao mercado e que trouxe Filipe até ali, porque queria vê-los. Fernando diz a Alessandro que tentou sair com outra, mas todo o tempo pensa em Vitória. Alessandro aconselha Fernando a esquecer Vitória. Triste, Fernando pergunta ao amigo se esqueceria Maria José. Alessandro diz que é diferente. Fernando questiona se é por causa da idade. Alessandro diz que é porque a relação dele com Maria José é mais estável. Fernando se nega a esquecer Vitória. Já em casa, Alessandro percebe a mãe triste. Vitória diz que foi ver Raquel, que continua de mal a pior, e o único que poderia tirar ela do vício seria Ulisses. Alessandro diz que Raquel tem que entender que Ulisses não vai voltar para ela. Alessandro fala de Fernando com Vitória. Vitória diz que ele foi uma passagem na sua vida. Alessandro diz que ele está mal. Vitória diz que também, mas não pode tirar dele uma vida tão boa que pode ter com uma família normal, com filhos. Alessandro diz à mãe que ela deveria escutar o coração. Vitória chora. Já de noite, Bruno diz a Maura que tudo será amanhã. Maura diz que pegará as chaves da casa, às quatro e meia. Bruno diz a Maura que ela está metida nisso até o pescoço e tem que cumprir. Bruno passa o endereço a Jorge, de onde será o local que ele vai sequestrar Maria José. O policial diz a Hernan que não podem permitir que um criminoso que feriu Roberto siga solto. O policial diz que ficou com muitas dúvidas do dia que Roberto foi ferido, e acha que seria melhor revisarem a casa Lombardo com mais cuidado, mais detalhes. Hernan liga para Ezequiel e diz para pedir que Alessandro ligue para ele quando puder. Roberto diz a Paula que vai ir a Toluca procurar Ulisses e pedir a guarda da menina dele. Roberto dá um beijo no rosto de Paula e se despede dela. Hernan liga para Alessandro e diz que o policial Ortiz o fez muitas perguntas de Raquel e Roberto e não está satisfeito com o que declararam e que quer revisar a casa com mais cuidado. Hernan pergunta a Alessandro onde escondeu a faca. Ele diz que no jardim. Hernan pede que Alessandro se desfaça da faca o quanto antes, pois senão vai ter muitos problemas. Alessandro liga para Ezequiel e pede que desfaça da faca que esconderam no jardim. Maura vai à mansão Lombardo e diz a Maria José que acabou de encontrar a casa dos sonhos dela e podem vê-la hoje. Maria José fica indecisa. Felipe aconselha ela a ir, pois cuida do menino. Maura e Maria José saem. Bruno liga para Jorge e diz que elas já estão indo. Jorge diz que já contratam um pessoal e vai chegar lá em 10 minutos. Ezequiel desenterra a faca que estava escondida no jardim e esconde no carro de Alessandro. O agente chega à casa de Alessandro para fazerem uma revisão na casa dele, mais detalhada. Alessandro diz que tem uns assuntos de trabalho a fazer e vai sair. Alessandro está saindo no carro. Ezequiel está lá dentro e diz que estão juntos nessa, depois de tantas mentiras que já disse. Alessandro e Ezequiel vão a um terreno afastado da cidade. O agente Ortiz diz à Vitória que vão revisar a casa novamente, dessa vez com mais detalhes, porque precisam estar seguros que não deixaram nenhuma evidência para trás. Alessandro cava um buraco perto de um muro para esconder a faca. Uns policiais chegam ali e vêem o carro de Alessandro abandonado naquele terreno. Alessandro e Ezequiel se escondem. Ezequiel acaba sendo pego pela polícia. Alessandro também se entrega e é algemado. O agente Ortiz encontra um buraco no jardim e acha que naquele local enterraram a faca. Alessandro e Ezequiel são levados para a delegacia. Mauro e Maria José chegam à casa luxuosa. Mauro irá mostrar a mansão para Maria José. Supostamente viverá ali com Alessandro. Maria José acha a casa muito bonita, mas muito solitária. Ezequiel e Alessandro estão presos. Ezequiel pede que Alessandro não se preocupe, pois vai se culpar de tudo. Alessandro agradece, mas diz que cedo ou tarde vão descobrir as digitais de Raquel naquela faca. Os caras contratados por Jorge chegam à mansão que Mauro está mostrando para Maria José. Maria José elogia a mansão para Maura. Os bandidos chegam ali. Maria José fica assustada. Maura diz que não é com ela e sim com Maria José. Os bandidos seguram Maria José e Jorge aplica tranquilizante nela. Maura leva um soco na cara e desmaia. Maria José é levada por Jorge e seus empregados. Maura fica caído no chão, com a boca sangrando. Jorge está no seu carro. Maria José está desmaiada, deitada no banco de trás. Jorge avisa Bruno que tudo saiu bem, mas tiveram que bater em Maura, para tudo parecer mais real. Alessandro telefona para Quinhones. Diz que está na delegacia, devido a um problema. Maura acorda e liga para Bruno, dizendo que apanhou. Bruno diz que sente muito. Maura pergunta o que pode fazer agora. Bruno dá instruções à bruxa. Bruno vai até a casa e pergunta de Alessandro. Vitória diz que ele ainda não voltou. Quinhones pede que Alessandro tenha paciência, pois os agentes vão fazer investigações, devido a ele ter escondido a faca, que é uma prova do crime cometido por Raquel. Alessandro pede que Quinhones não conte para sua família sobre sua prisão e invente algo. Bruno diz a Vitória que vai começar um negócio. Vitória recebe uma ligação de Maura, que diz que Maria José foi sequestrada. Fingido, Bruno pega o telefone e faz perguntas a Maura. Bruno diz a Vitória e Filipa que Maria José e Maura estavam vendo uma casa, quando entraram uns homens encapuzados, que sequestraram Maria José. Vitória tenta localizar Alessandro, mas não consegue. Vitória avisa Fernando que Maria José foi sequestrada. Jorge avisa Helena que já estão chegando. Helena diz que um amigo de Ulisses veio perguntar por ele. Jorge pede que Helena mande ele ir embora. Helena diz a Roberto que há muitos dias não sabe nada de Ulisses. Roberto viu uma foto de Sandra e diz que é idêntica à esposa de seu cunhado. Helena consegue fazer Roberto ir embora dali. Maria José chega lá, coberta para que Roberto não a veja. Jorge diz a Helena que ninguém deve entrar no quarto de Maria José. Helena diz que Sandra segue na mesma. Helena vê sua filha Maria José e toca o rosto dela. Maura diz a Bruno que não deviam ter batido nela. Bruno leva gelo para Maura. Maura diz que não pensa em ir à casa dele, porque não quer falar com Vitória, com Alessandro e muito menos com a polícia. Todos estão preocupados pelo sequestro de Maria José e por Alessandro estar na cadeia com Ezequiel. Paola pede para avisarem a polícia, pois não podem ficar sem fazer nada. Roberto telefona Quinhones e pergunta o que aconteceu, porque o ligou. Quinhones pede que ele volte a Mérida o quanto antes, pois a polícia encontrou a faca que Raquel tentou assassiná-lo e Alessandro e Ezequiel acabaram sendo presos. Fernando liga para Mari, perguntando sobre o seguro anti-sequestro contratado por Alessandro. Fernando e Vitória vão ao escritório procurar os documentos. Vitória procura pelos papéis com Fernando e consegue encontrar. Alessandro e Ezequiel seguem presos. Paula pergunta a Bruno de Maura. Bruno diz que ela está muito mal e machucada pelo golpe que sofreu e por isso não veio. Paula diz que Maura devia ter vindo para explicar tudo para todos. Vitória diz a todos que já falaram com a companhia de seguros. Fernando pede a todos para manterem a calma. Paula chora muito. Filipe tenta consolá-la. Bruno pergunta de Alessandro. Vitória diz que ele está na cadeia. Jorge diz a Helena que o organismo de Maria José está aceitando o tratamento e vai ser medicada por alguns dias. Helena pergunta se ela tomara o remédio a vida toda. Jorge diz que sim. No dia seguinte, todos da casa Lombardo estão tristes, desconsolados. Quinhones avisa Fernando que Roberto já chegou a Mérida e está vindo à delegacia. Lisete percebe Maura mal. Maura diz que foi mostrar para Maria José uma casa e ela foi sequestrada. Bruno pergunta a Maura como está. Maura diz que mal. Bruno deseja melhoras e alerta ela que Alessandro comprou um seguro contra as sequestras e vão mandar um inteligente que vai interrogá-la. Lisete liga para Kátia para fofocarem. Roberto chega à delegacia. Quinhones explica para ele tudo o que está acontecendo. Roberto vai até lá e Alessandro e Ezequiel são liberados. Roberto quer falar a verdade que foi Raquel a culpada. Alessandro se preocupa com a irmã, mas o advogado Quinhones diz que de todo jeito a polícia vai descobrir tudo e que Raquel foi a culpada. Vitória vai ao apartamento de Raquel. Vitória diz a Raquel que Alessandro está na cadeia porque tentou se desfazer da faca que ela feriu Roberto. E agora acusam ele. Bruno se irrita por Fernando atender a ligação do detetive na casa. Os dois quase brigam, mas Paula entra no meio deles. O detetive chega à mansão Lombardo. Bruno não cansa de implicar com Fernando. Vitória pede a Raquel para se entregar à polícia, pois de todo jeito vão descobrir que foi ela quando investigarem. Roberto vai dar seu depoimento de como Raquel feriu. Ele diz que foi por ciúmes. Alessandro também dá seu depoimento pelo motivo de ter escondido a arma do crime. Quinhones explica que Alessandro quis defender a família. O juiz determina uma multa para cada um dos detidos. Raquel chega na delegacia e se preocupa caso seja presa. Ela pede ajuda a Alessandro e abraça Roberto. Roberto pede que ela fique tranquila. Já de noite, Alessandro e Ezequiel voltam para casa. Todos estão felizes. Vitória abraça o filho. O detetive diz a Alessandro que está ali para tratar o assunto do sequestro da esposa dele. Alessandro fica chocado. Vitória conta que sequestraram Maria José ontem. Alessandro pergunta por que ela não disse isso. Vitória diz que ele estava na cadeia. Alessandro sofre e pergunta quando aconteceu e como. O detetive pede que ele não se preocupe, pois estão se encarregando de fazer tudo o necessário para trazer a esposa dele de volta. Alessandro chora muito. Filipe diz que Maria José e Maura foram a uma casa sozinhas. Alessandro sofre. Alessandro vai à casa de Maura. A empregada diz que Maura foi para o hospital, porque Lisete ficou muito mal. Alessandro vai ao hospital e pergunta a Maura como foi tão estúpida. Dica a Maria José a uma casa sozinhas. Alessandro surta e grita com Maura e pergunta o que aconteceu com sua mulher. Hernan diz que esse não é o momento, pois Maura trouxe Lisete muito doente e ela parece estar com leucemia. Maura está muito triste. Jorge garante a Helena que o tratamento que está submetendo a Maria José vai funcionar e ela esquecerá de algumas coisas que viveu. Jorge diz a Helena que quando ela acordar, podem inventar que ela usou drogas demais. Ficou em coma e tiraram ela de lá por milagre. Bruno avisa Jorge que Alessandro tinha contratado uma agência de seguros internacionais contra sequestros, mas que estão esperando a chamada dos sequestradores. Bruno aconselha que ele faça a ligação daqui a uma semana, mas que tome muito cuidado. Alessandro decide ficar a cargo de atender o telefone quando os sequestradores ligarem. Alessandro vai para o seu quarto e chora e dessa vez é ele quem sofre com a falta de sua mulher. Vitória diz a Fernando que neste momento Alessandro não vai escutar ninguém, pois está desesperado. Fernando diz que Maura está passando por um mau momento e a irmã dela está no hospital e tem leucemia. Vitória fica chocada. Fernando diz a Vitória que sempre estará ao lado dela, quando mais o necessite. Ezequiel telefona Alessandro perguntando se quer algo para comer. Ele diz que não. Alessandro vai ver seu filho e o leva para o seu quarto para lhe fazer companhia. Ele diz ao bebê que não vai se separar dele e vão dormir juntos. Hernan visita Vitória. Vitória diz que Alessandro não sai do quarto e todas as noites dorme com Tony, mas os sequestradores não ligaram. Hernan diz que Alessandro tem que reagir, pois precisa comandar a construtora. Hernan diz a Vitória que Lisete está fazendo quimioterapia e pelos exames de Maura deu positivo e ela poderá doar a medula óssea para a irmã. Hernan pede que Vitória seja forte apesar desses problemas. Pedro chora e diz a Xuxa que já não suporta mais nenhum dia sem saber de sua filha. Mercedes pede que Pedro não fique assim, pois sente muita pena de vê-lo nesse estado. Maria José segue no tratamento, mesmo depois de uma semana. Jorge diz que ela vai reagir bem e amanhã já pode ir para casa. Helena vê Maria José e a chama de Sandra. Fernando pede a Alessandro que não fique preso no quarto sempre, pois lá fora tem coisas para fazer. Alessandro diz que a vida para ele acabou. Fernando consola o amigo e tenta dar uma palavra amiga a ele para ser forte, ter confiança e pensar no filho. Alessandro segue chorando e diz que Maria José pode estar sofrendo nas mãos dos sequestradores. Jorge liga para Alessandro e pede 5 milhões de dólares para devolver a mulher dele. Depois, Jorge desliga o telefone. O detetive diz a Alessandro que ele não devia ter negociado assim e seria melhor ter feito um esforço e que da próxima vez que ligarem, mantenha a possura para conseguirem mais tempo na chamada para rastrear. Fernando abraça Alessandro e pede que ele fique calmo. Jorge diz a Bruno que pediu 5 milhões de dólares para Alessandro. Ele conta que amanhã, Sandra, na verdade Maria José, voltará para casa. Descarado, Bruno propõe visitá-la, já que é o namorado dela. O detetive diz a Vitória que o filho dela não é a pessoa indicada para negociar. Alessandro chega ali e diz que talvez tenha feito isso. O detetive pede que Alessandro mude de atitude. Bruno diz a Jorge que quer Maria José para ele. Jorge diz que eles conversaram depois. O detetive diz a Fernando que pelo que se deu conta, o homem que ligou significa que Maria José possa estar morta. Fernando fica preocupado. Hernan examina Alessandro e percebe que ele está com a pressão alta. Hernan receita uns remédios para o amigo. Helena diz a Prudência que estava muito feliz em ter sua filha ali na casa. Maria José começa a acordar e pergunta a mulher quem é ela. Helena diz que é mãe dela. Maria José diz que não se lembra de nada e nem sequer sabe quem é. Maria José fica assustada por não conhecer ninguém, nem Helena, e diz que não lembra de nada. Jorge aplica outra injeção em Maria José, um remédio mais forte que faz ela desmaiar. Helena diz que o tratamento não serviu de nada. Jorge diz que tem que esperar o cérebro dela se acostumar com o tratamento. Jorge vai à casa de Porfírio e pede desculpas por Helena não ter vindo. Inventa que ela está gripada. Porfírio pergunta sobre sua neta Sandra. Jorge diz que falaram com ela e já chega na próxima semana. Porfírio fica feliz. Jorge diz a Helena que o velho Porfírio quer dar uma festa para receber Sandra, mas quer que Emiliano convide Fernando. E Fernando não só conhece Maria José, como é muito amigo de Alessandro Lombardo. Helena pergunta o que vão fazer. Jorge diz que não sabe, mas que de alguma maneira devem evitar. Jorge diz a Helena que jamais teria aceitado a ideia dela de substituir Sandra com a irmã gêmea, porque agora estão metidos num problemão. Helena diz a Jorge que ele aceitou porque o convém para salvar a clínica dele, porque ele não é nada sem aqueles experimentos. Helena passa no quarto e vê Maria José dormindo. A enfermeira vai ao quarto de Alessandro e tenta acordá-lo, mas ele não acorda. A enfermeira pega o bebê. Alessandro sonha com Maria José e depois acorda assustado, quando vê que seu filho não está na cama. Ele vai ao quarto da criança e vê que a enfermeira está cuidando dele. Ela pede perdão por ter levado o bebê até lá, mas que tenta acordá-lo. No dia seguinte, Vitória vai ao quarto de Alessandro e diz que ele está se deixando levar pela preocupação, pela tristeza. Isso não ajuda em nada. Vitória pede ao filho que ele se esforce e volte à vida normal. Vitória diz que ele tem uma grande fortaleza e é nesse momento que tem que se apoiar nela. Alessandro diz que quer que Maria José volte. Vitória coloca o filho perto dela e o abraça. Ela pede que ele levante e lute como sempre fez, por ela e pela vida dele. Um tempo depois, Alessandro volta à empresa. O detetive diz a Felipe Vitória que uns agentes foram enviados ao local do sequestro para interrogar uns vizinhos. E eles viram duas caminhonetes ao lado da casa que Mauro e Maria José visitaram. Bruno escuta tudo. O detetive diz que o sequestrador pode ser que seja alguém que não é de nenhum grupo criminal. Helena diz a Sandra que ela sempre gostou do jardim e viveu naquela casa desde os cinco anos, muito feliz. Maria José diz que ali é muito bonito. Maria José diz à mãe que se incomoda demais com essa roupa dela. Helena diz que como ela foi para a Espanha, não sobrou nenhuma roupa dela ali. Maria José é outra mulher. Não se lembra de nada e sua memória está apagada. Bruno avisa a Jorge que o tipo de seguros não o deixa de investigar. A verdadeira Sandra segue em coma. Helena mostra a Maria José fotos dela quando criança e dos parentes dela. Helena diz que o pô dela está muito ansioso para vê-la e mora numa fazenda perto dali. Helena diz a Maria José que ela é herdeira de uma grande fortuna. Maria José diz que não se importa pelo dinheiro, por nada, e sente muito mal em não lembrar de nada. Não ter passado. E é como não ter ninguém, não ser ninguém. Jorge diz que a culpa é dela, pois na Espanha só gastava o dinheiro em drogas. Maria José se assusta com as reclamações do rabugento. Jorge diz que deu trabalho tirá-la desse estado e por culpa dela não pode se lembrar de nada. Maria José chora muito. Helena pede que Jorge pare. Jorge diz que ela tem que saber e pede que ela ponha os pés no chão. Saiba de todas as estupidezes que fez para não repetir. Helena tranquiliza a Maria José e dá um remédio para ela se acalmar. Helena diz a Jorge que Maria José está pronta e já pode ver por filho. Maria José já está com roupa nova. Jorge pede que ela não tome vinho devido ao remédio que está tomando. Jorge diz que ela já vai ir ver o vô, mas adverte ela de não falar nada demais e se comportar bem. Helena diz à filha que o avô dela é muito doente e sempre a amou, mas nunca disseram do problema dela com as drogas para ele. Por isso pede que ela tome cuidado com o que diz. Maria José pede à mãe que não se preocupe. Fernando recebe uma ligação de Emiliano. Emiliano o convida para se verem e diz que Sandra voltou e por filho dará uma festa. Fernando fica intrigado. Helena pede que Maria José ajude a apoderar as plantas e se distrair um pouco. Maria José diz à mãe que não pode acreditar que foi capaz de tantas coisas horríveis, como o marido dela disse. Helena diz que isso já passou e ela só não deve deixar de tomar os remédios que Jorge pediu. Helena diz à Sandra que à tarde ela vai ver o avô e o amigo de Porfírio, Emiliano Alanis. Maria José diz que será difícil e seria melhor dizer a verdade de uma vez. Helena diz que é capaz do avô dela deserdá-la ou adoecer. Maura diz a Lisete e Kátia que Alessandro ficou duas semanas sem ir à empresa e está destruído. Kátia diz a Maura que deveria estar feliz com o que passou, já que tem um caminho livre com Alessandro. Alessandro vê a casa de Maura e vê Lisete. Ela diz que em breve será operada, por enquanto está se submetendo à quimioterapia. Bruno liga para Helena. Helena diz a Bruno que muito em breve vai falar dele para Maria José, mas é melhor ele não se apresentar como Bruno Lombardo. Bruno diz que pode se apresentar com seu segundo nome, Damião. Maura diz a Alessandro que disse tudo o que sabe para o detetive dele. Maura diz que ela e Maria José estavam falando da casa, quando de repente entraram quatro homens e passou o que passou. A Alessandro pergunta a Maura a quem ela disse que iria com Maria José ver essa casa. Maura diz que a agência sabia e só Filipe a escutou quando estava no jardim. Alessandro diz que está desesperado. Maura diz que também está triste pela doença de Lisete. Fernando diz a Alessandro que ele está melhor e ainda bem que voltou a trabalhar para se distrair um pouco. Alessandro diz que não para de pensar em Maria José. Fernando diz que ele deve ter confiança que uma hora vão soltá-la. Bruno combina com Eric para se encontrarem em Toluca. Detetive John segue sem notícias e os sequestradores não ligarão mais. Vitória diz a Roberto que tudo está ajeitado e vão por a bebê de Raquel junto de Tony no mesmo quarto. Bruno diz a mãe que veio se despedir. Bruno diz a mãe que irá começar um negócio e irá para o estado do México, perto de Toluca. Ele fala que vai buscar um hotel ou uma casa. Vitória diz ao senhor Cigal que vai ir ao hospital. Helena e Jorge chegam com Maria José até a fazenda de Porfírio. Jorge leva Maria José até Porfírio. Porfírio diz que por fim ela chegou. Ela voltou. Helena diz que Sandra estava terminando os estudos. Maria José abraça Porfírio. Porfírio percebe que ela mudou bastante. Porfírio pede vinho para brindar com a neta, mas ela não aceita, pois toma remédios e a bebida alcoólica pode ter efeitos colaterais. Porfírio gosta muito do jeito de Maria José. Anoitece. Helena comenta com Jorge que Porfírio está louco em querer casar Sandra com Fernando. Jorge questiona Helena o que sugere. Ele quer que coloque todos em coma, como fez com Ulisses. Helena fica surpresa, pois pensou que Jorge tinha matado Ulisses. Fernando diz a Kátia que seria uma excelente ideia saírem no fim de semana para uma festa na fazenda do amigo do tio deles, Porfírio. Kátia diz que essa festa deve ser só de velhos. Fernando diz que é uma festa para receber Sandra. Kátia não aceita ir. A filha de Raquel já está em casa. Ela ficará num berço ao lado de Antônio, no mesmo quarto. Maria José está dormindo e sonha onde está nadando com um homem e amamentando um bebê. Maria José fica inquieta. Amanhece. Maria José reza a virgem. Helena pergunta no que ela pensa. Maria José diz que à noite teve um sonho com um bebê e que estava nadando com um homem e sentiu que o amava muito. Helena diz que ela deve estar começando a se lembrar. Bruno chega à fazenda de Helena e Jorge e vai com um buquê de flores até lá. Usando o nome da Minha, Bruno dá um buquê de flores para Maria José. Maria José fica parada no jardim. Bruno vai atrás dela e diz que se conheceram em Madri e eram amantes. Bruno pede perdão a Maria José por fazê-la mal. Ela é quem pede perdão por ter falhado. Fernando diz a Alessandro que seu tio o convidou para uma festa na casa de Porfírio. Alessandro diz que gostaria de ver Sandra, pelo menos para se lembrar de sua mulher. Fernando diz que não são a mesma mulher. Helena diz a Jorge que Bruno chegou, se apresentou a Sandra como namorado e diz que já está sabendo de tudo. Jorge diz que ele é um homem decidido. Helena diz a Jorge que se ele se casar com Maria José, vai tirar deles tudo. Jorge diz que Bruno está tão metido nesse assunto quanto eles e se caírem, ele também cai. Maria José pergunta a Bruno o que estava fazendo em Madri. Ele diz que quis passar umas férias lá. Damian diz que quer ter um negócio ali em Toluca. Maria José pergunta a Bruno por que foram amantes. Ele diz que assim foi, mas agora quer reconquistá-la, pois onde houve fogo, cinzas ficaram. Bruno tenta beijar Maria José, mas ela não o deixa, pois mesmo ele sendo agradável para ela, é um desconhecido. Alessandro olha fotos de Maria José e chora. Bruno diz a Jorge que não é um pobre diabo como Ulisses, que precisava de uma mulher por dinheiro. Ele diz que é uma Maria José. Jorge diz a Bruno que quer a metade da fortuna de Porfírio. Bruno aceita, mas diz que muita gente está sabendo da existência da gêmea de Maria José. Bruno diz que Sandra tem que desaparecer. Fernando leva a amiga Verônica para sair. Maura diz a Alessandro que Maria José pode estar morta, já que os sequestradores não ligaram. Alessandro diz que quando estava na ilha com Fernando, eles tinham os momentos de desespero. E eles pensaram que morreriam lá, mas nunca deixou de pensar que voltaria e conseguiu. Alessandro diz que não vai renunciar em perdê-la. Maura diz que cedo ou tarde ele terá que fazer isso. Vitória vai ao apartamento ver Raquel. Mercedes diz que Raquel saiu. Raquel está na casa de Maura conversando com Cátia e Lisete. Raquel pede que elas digam a Maura, que precisa urgentemente do advogado para o divórcio com Roberto. Alessandro chega em casa e vê Felipe cuidando de seu filho. Ele se aproxima deles e não cansa de apreciar o menino. Roberto também ama acariciar a filha de Raquel. Bruno e Eric se encontram. Eric pergunta como vão as coisas com Maria José. Bruno age grosseiramente com Eric, o manda vazar de sua mesa e ir almoçar num lugar do nível dele. John diz a Roberto e Vitória que não aconteceu nada e são 100 pistas. Ele diz que isso não é um sequestro normal, pois a cidade é segura e os sequestradores se comunicariam para falar do resgate, coisa que não aconteceu. O detetive diz que pode se tratar de uma vingança. Alessandro se preocupa. O detetive diz que a moça pode estar morta. Alessandro se nega a acreditar que Maria José esteja morta. Pedro não para de chorar. Mercedes, Xuxa e Paula tentam consolá-lo com palavras de carinho. Pedro não quer falar com ninguém e sai indo para o seu quarto. Todos estão tristes. Paula chora. Raquel vê Arturo a espiando e reclama com ele. Ela pede para irem à casa de sua mãe. Vitória diz a Filipa que por mais que Alessandro tente se distrair, o vê muito triste e sente muito. Filipa diz a Vitória para não se pôr triste e animar Alessandro. Ela pergunta de Fernando, pois era o único que deixava ela feliz. Vitória diz que antes de Maria José desaparecer, terminou com Fernando, já que a relação deles não chegaria a nenhum lugar. Raquel pergunta à mãe para que aquele segurança está ali. Vitória diz que John está a cargo do sequestro de Maria José. Raquel diz que Maria José já deve estar morta. Vitória diz a Raquel que a filha dela está muito linda, mas disposta. Vitória questiona a filha se não quer ver a criança. Raquel nega e diz que só quer se divorciar de Roberto. Vitória diz que a entende, mas ninguém pode negar que Roberto é um homem de bom coração. Raquel diz que detesta Roberto. Roberto chega ali e diz que vai pedir um dos advogados de Alessandro para iniciar os trâmites do divórcio deles, mas vai querer a guarda da menina. Raquel pergunta se ele quer seu dinheiro. Roberto diz que não e que pediu um trabalho para o irmão dela. Alessandro aceita dar um trabalho para Roberto na empresa. Roberto diz que vai procurar um lugar para ficar. Vitória diz que enquanto ele procura, pode ocupar o chalé de Bruno, já que ele saiu. A Alessandro fica surpreso. Já de noite, Alessandro diz a Fernando que Bruno foi para o México há uma semana e a família de Maria José vive em Toluca, no estado do México. Fernando questiona o amigo se ele pensa que Bruno tem algo a ver com o sumiço de Maria. Alessandro diz que não sabe, mas tem suas testas suspeitas, pois o liste diz a Roberto que Sandra, irmã gêmea de Maria José, está nas drogas, mas que se o avô dela souber a situação da neta, duvida que ele deixe o dinheiro para ela. Fernando pergunta o amigo se acha que a família de Sandra sequestrou Maria José para se passar por Sandra. Alessandro é muito inteligente e diz que isso é uma ideia sua. Alessandro pesquisa sobre o doutor Jorge Kruger na internet e vê que ele pode apagar a memória dos pacientes. Bruno está jantando com Sandra no restaurante. Maria José diz a Bruno que ele devia odiá-la, já que o decepcionou. Maria José conta que sonhou com o bebê e um homem, que não era ele. Bruno diz que ela pode ter visto num filme, numa revista. Maria José diz que Jorge disse que com o medicamento que está tomando, logo recuperará a memória. Jorge diz a Bruno que Maria José não se lembrará de nada que viveu antes e por isso dá para ela medicamentos todos os dias. Amanhece. Alessandro e Fernando estão inquietos com o que conversaram à noite. Alessandro não pensa em ficar de braços cruzados e quer ir à clínica de Jorge. Fernando pede que ele espere a festa de Porfírio. Paula mima a bebezinha de Roberto, mais dele que da própria mãe Raquel, que nem dá bola para a criança. Helena e Maria José vão até Porfírio. Ele chama ela para jogar uma partida de xadrez, pois vai ensiná-la. Porfírio pede que Helena saia. Maria José aceita aprender a jogar xadrez com o suposto vôo. O enfermeiro diz a Jorge que Sandra está piorando e está perto de entrar no estado vegetativo. Jorge pergunta se ele eliminou a tatuagem de Sandra e ele diz que sim. Maria José aprende a jogar xadrez com Porfírio. Emiliano chega na fazenda. Porfírio elogia a neta para Emiliano. Fernando liga para Emiliano e pergunta como ele está. Ele diz que se entretendo. E Sandra quase deu um checkmate no avô. Fernando pergunta ao tio como Sandra é. Emiliano diz que é muito linda, com um sorriso belo que esquenta o coração. Fernando conta a Alessandro as características de Sandra que seu tio deu, mas que pode ser que não seja Maria José, já que ambas são idênticas. Fernando diz a Alessandro que ele poderá ir à festa com ele. Quimone será o advogado que ajudará no divórcio de Roberto e Raquel. A bruxa, histérica e nojenta, como sempre, diz que não dará nenhum centavo para Roberto. Roberto diz que só quer a guarda da menina. Raquel diz que ele não merece. Roberto diz que ela não ama a filha. Vitória diz a Raquel que Roberto mudou e pede que ela deixe ele se encarregar da criança. Raquel diz a Roberto que o odeia muito. Paula diz a Roberto que ele merece mais a criança do que Raquel. Paula diz que amanhã será sua formatura. Roberto pede para celebrarem. Paula diz que não estão para festas, mas que seu pai queria fazer uma festinha, uma comemoração. Paula diz que se Maria José não voltar à casa, irá embora de lá. Vitória reclama com Raquel por não querer ceder a guarda da menina para Roberto. Raquel diz que Roberto dormiu com Ulisses. Vitória diz que ele quer mudar, enquanto ela segue bebendo e aborrece a própria filha. Raquel diz que é sua e pode fazer o que quiser com ela. Vitória chama Raquel de insensível, de tonta. Para alguém feliz, Raquel diz à mãe que enquanto ela está se metendo onde não deve, Fernando anda saindo com outra mulher, claro, uma mulher jovem, da mesma idade dele. Vitória diz que é normal, mas não estavam falando disso. Vitória pede que Raquel pense bem e se não quer dar a guarda da filha a Roberto, pelo menos cuide dela. Raquel se decide e diz que está bem e dará a guarda da menina, daquela remelenta, para Roberto. Vitória está triste e conta a Filipa que Fernando está saindo com outra moça mais jovem. Filipa diz que deve ser uma lagartona, uma qualquer. Um tempo depois, acontece a formatura de Paula. Vitória, Pedro e alguns amigos estão ali, vendo a celebração. Paula leva Roberto com ela até sua turma. Roberto entra no meio da turma de Paula e dança com todas as garotas. Gabriel aparenta estar enciumado. Damian sai com Sandra e a elogia. Maria José agradece e diz que ele não parou de elogiá-la. Maria José diz que ele está indo muito rápido com a relação deles. Bruno diz a Maria José que vai esperar. Vitória abraça Alessandro, enquanto Bruno segue tentando conquistar Maria José, que perdeu completamente a memória. Alessandro e Roberto são ótimos pais e ambos cuidam dos filhos. Porfírio e Maria José se dão muito bem juntos. Jorge diz a Bruno que Sandra está cada vez pior. Bruno pede para fazerem o que ele pediu, despachar o corpo de Sandra para despistar Alessandro. Bruno dá ordens a Eric. Maura diz a Alessandro que vai se ausentar uns dias da empresa, pois vai se internar no hospital para o transplante de Lisete. Mas pede que ele não a abandone. Alessandro abraça. Bruno e Eric deixam o corpo de Sandra na frente da casa dos Lombardo. Tomás avisa a Ezequiel que uma caminhonete abandonou o corpo de um morto ali. Vitória diz a Fernando que ficou sabendo que ele está saindo com uma moça mais jovem. Fernando diz que não está saindo com ninguém. Esclarece a Vitória que não tem relação com ninguém, porque não pode. Ezequiel vai ver o corpo. Ele vê que é idêntica a Maria José e pensa que é ela. Tomás leva o corpo de Maria José para dentro de casa. Na verdade, o corpo de Sandra, viu gente? Todos imaginam que é Maria José. Vitória sofre. John diz que ela está viva e pede uma ambulância. Fernando telefona Alessandro, informando que Maria José apareceu na porta da casa e logo irá para a clínica. A ambulância leva Sandra para o hospital. Maura fica surpresa por Maria José aparecer assim tão rápido. Alessandro abraça o corpo de Sandra, pensando que é Maria José, e diz que ela ficará bem. Alessandro sofre e pergunta o que fizeram com sua mulher. Maura o tranquiliza. Maura se interna no hospital para doar a medula óssea para Lisete. Maura tenta ligar para Bruno, mas não consegue. Eric está desesperado por ter abandonado o corpo daquela jovem na casa de Alessandro. Jorge diz a Helena que Sandra morreu há dois dias. Helena fica chocada. Jorge diz que ela nunca se importou com a filha e não entende por que está assim. Helena chora e pergunta como a filha morreu e ele nem deu a oportunidade dela de ver a menina pela última vez. Jorge questiona a Helena o que quer que todos descubram. Helena chora e diz que ela era sua filha e ele não tinha nenhum direito. Jorge diz que estava lamentável o estado físico dela. Helena pergunta o que ele fez com o corpo dela. Jorge diz que enterrou. Helena chora. Emiliano conversa com Maria José sobre o que gosta de fazer. Emiliano percebe a Helena bem pálida. Emiliano diz que seu sobrinho virá à festa de Sandra com Alessandro Lombardo. Helena se preocupa. Hernan diz a todos que Maria José está em coma há muito tempo. Alessandro pergunta se ela se recuperará. Hernan diz que seria um milagre, pois o coração dela está bem debilitado. Hernan sugere que mande a moça para o México. Ele conta que ela está assim devido ao uso excessivo de drogas. Já acho que os sequestradores fizeram isso com ela. Alessandro sofre e tem vontade de acabar com esses bandidos que fizeram isso para sua mulher. Alessandro vai ao quarto de Maria José. O homem ficou ao lado dela, de Sandra, e diz. Meu amor, sou eu, Alessandro. O que fizeram com você? Você tem que se recuperar por mim, pelo nosso filho. Seja forte. Não me deixe sozinho, por favor. Helena diz a Maria José que não deveria ter falado assim, tão grosseira, com Emiliano. Maria José pede perdão, mas está cansada de mentir o tempo todo. Maria José diz à mãe que se sente perdida, vazia, em não lembrar de nada. Helena pede que ela tenha paciência. Maria José diz que a paciência se esgota quando acaba com a realidade e mata os sonhos. A moça chora por não saber de nada. Roberto chega em casa e fica sabendo que Maria José foi abandonada ali. Inconsciente, está no hospital. Alessandro conta a Maura que Maria José está em coma. Maura diz que sente muito. Sozinha, Maura se pergunta se colocaram Maria José em coma ou se é Sandra. Alessandro vai atrás de Pedro no mercado, mas não encontra com Xuxa, Mercedes e nem com Gabriel. Alessandro então vai à casa de Pedro. Ele encontra ele com Paulo lá e diz que Maria José foi solta na frente da casa. E eles comemoram. Alessandro revela que Maria José foi levada ao hospital e que está em coma. Pedro fica chocado e sofre. Paula chora. Alessandro diz que Maria José foi drogada e comunica a eles que o estado dela é grave. Helena diz a Jorge que Maria José cada dia mais está rebelde e agora quer aprender a dirigir. Jorge pede que ela ensine. Helena diz a Jorge que Fernando vai virar a festa de Porfírio com Alessandro Lombardo. Jorge pede que ela convença ele que Maria José é outra mulher, já que ela nem se lembra dele, nem de ninguém. Maria José escuta Jorge falando de Maria José e pergunta quem é essa. Helena diz a Sandra que Maria José é uma moça. Pedro vai ver a suposta Maria José e diz que não sabe por que fizeram isso com ela, já que ela nunca fez mal para ninguém. Pedro sofre e queria estar no lugar da filha. Roberto diz a Alessandro e Paula que enquanto ela estiver viva, ainda tem esperanças. Pedro diz a Paula que Maria José parece estar dormindo, mas não ouve nem diz nada. Pedro diz a Alessandro que se souber de algo de sua filha, não se esqueça de ligar. Maria José pergunta a mãe como será a festa do avô. Helena diz que como sempre, o avô dela faz com cavalos, algumas coisas para entreter e vários convidados. Maria José se encanta pela pintura. Hernan diz a Alessandro que Mauro e Lisete estão nas mãos de especialistas. Hernan pede que o amigo vá descansar. O detetive John diz a Vitória que lamenta que o caso de Maria José tenha terminado dessa forma, mas pelo menos ela está viva. Alessandro diz que não vai parar até encontrar os desgraçados que fizeram isso com sua mulher. Alessandro analisa as fotos de Sandra e Maria José. Alessandro mostra as fotos dela para sua mãe e diz que aquela loira é irmã gêmea de Maria José, chamada Sandra. Vitória fica surpresa. Alessandro diz a mãe que pensou algo que talvez ela não queira saber. Fernando vai ao escritório. Alessandro pede ao amigo que explique a sua mãe sobre Sandra e Maria José. Fernando diz a Vitória que pelo que Ulisses contou a Maura e Roberto, descobriram a desistência da irmã gêmea de Maria José, que mora em Tuluca, com a mãe e o padrasto. Alessandro vai à casa de Pedro e diz que Maria José não teve melhora, infelizmente. Pedro diz que isso é uma desgraça. Alessandro pede que Pedro conte tudo sobre Helena, Maria José e Sandra. Alessandro diz que está desesperado e quer saber quem fez isso com sua mulher. Vitória fica surpresa com o que Fernando a diz. Fernando diz que os sequestradores nem ligaram. Vitória diz que é uma loucura eles pensarem que Maria José foi sequestrada para ser substituída pela irmã. Vitória se nega a acreditar nisso. Bruno telefona a Vitória e pergunta a notícias de Maria José. Vitória diz que ela apareceu e está em coma. Bruno diz que está perto de Tuluca. Cátia diz a Alessandro que o transplante de Maura e Lisete saiu bem. Cátia pergunta a de Bruno. Alessandro não fala nada. Hernandes diz a Alessandro que Maria José continua na mesma. Alessandro vai ao quarto de Sandra novamente e a observa. Helena está ensinando Maria José a dirigir, mas se preocupa e sai do carro. Maria José e Prudência levam quadros de pintura, o qual Maria José irá pintar. Alessandro visita Maura. Ele diz que Maria José segue na mesma e amanhã irá para um hospital do México, mas são poucas esperanças. Maura diz que sente muito. Maura pede que ela dê um beijo. Alessandro dá um beijo nela. Maura diz sozinha, perdão meu Deus, mas se for Maria José, tomara que ela morra de uma vez. Já de noite, Alessandro vai ao quarto dos bebês, vê seu filho. Rose diz que ele come muito bem. Alessandro toca no filho e chora. Vitória diz a Filipe que essa história de Maria José ter sido trocada com Sandra é muito estranha, fantasiosa. Alessandro vê até a mãe. Ela dá boa noite e sua benção a ele. Helena dá remédios para Maria José. Esses remédios farão ela se manter desse mesmo jeito, sem se lembrar de nada. Maria José diz a Helena que Prudência disse que teve um namorado chamado Ulisses. Antes de dormir, Maria José pede ajuda a Deus e a Virgem de Guadalupe para lembrar de algo. Ela está dormindo e novamente tem um sonho, onde está nadando, fazendo amor com um homem e amamentando um bebê. No dia seguinte, Alessandro vai ao hospital, porque Maria José será transferida para o México. Hernan chama Alessandro para ver uma coisa. Hernan diz a Alessandro que essa mulher não tem a cicatriz de Maria José. Alessandro diz que ela não é Maria José. Se peanut coisa é um desginal�amento. Não tem o processo de criar.